Fala galera! Beleza? Ana Palmeira aqui mais uma vez E hoje vim trazer pra vocês aí a novidade do canal Vamos fazer uma novidade aí Vou criar aí um evento aqui junto com meus moderadores Pra gente tornar nossas lives aí mais divertidas, beleza? Como assim Palmeira? Que evento é esse? Esse evento que a gente criou vai ser chamado de Corrida Maluca Em que que consiste a Corrida Maluca? Todos os dias aí, às 19 horas, né? Nós vamos fazer ali uma Corrida Maluca Nós vamos juntar a galera aí Quem quiser participar pode ficar à vontade, né? Nós vamos juntar o pessoal do Cabal E vamos entrar ali e escolher uma DG Seja ela parte do mapa ou tropa ou alguma DG iniciante, correto? A princípio nós vamos fazer apenas com parte do mapa e tropa Os jogadores terão uma hora para extrair o melhor drop da DG Os drops serão divididos em Tier 1, Tier 2 e Tier 3 Na parte do mapa e tropa, o Tier 1 será o extensor médio O Tier 2 será a moto azul E o Tier 3 será o extensor de slot baixo Correto? Deixa eu aumentar aqui pra vocês, né? Ficar melhor pra vocês verem Será o extensor de slot baixo, né? Cada jogador se qualifica apenas uma vez para cada categoria Caso haja dois ganhadores da mesma categoria O prêmio será dado por fila de drop Ou seja, se por exemplo, eu comecei a fazer a DG E aí, dropei lá um extensor de slot médio Correto? E aí, outra pessoa que estava também participando Foi lá e dropou o extensor de slot médio Ou seja, nós temos duas pessoas com o mesmo drop Então, duas pessoas do Tier 1 Então, o primeiro ganhador vai receber a premiação do Tier 1 E o segundo, a pessoa que dropou, né? Pela ordem de drop, no caso Ela vai receber a premiação do Tier 2, tá? No caso, ela vai, né? É um drop acima do drop do Tier 2 Então, ela vai passar pro Tier 2 O jogador deverá comprovar via print no meu Discord Na sala de drop As DGs que deverão Na sala de drop Correto? Como assim? Quando você estiver participando do evento Você vai chegar lá no chat da minha live Vai editar a exclamação Discord E aí vai aparecer o link do meu Discord Você vai entrar aqui em alguma sala dessa sala lobby Correto? E aqui vai aparecer Vai clicar nessa sala aqui, ó É... Evento Top Drop Quando você fizer isso Você vai clicar no maisinho, né? Ah, dropei um extensor Você vai mandar um PM pra mim no jogo Você tem que mandar um PM pra mim No jogo Né? Dizendo... E linkando o item que você dropou E em seguida você vai tirar uma print Correto? Quando você tirar essa print Você vai vir aqui, né? No... Enviar arquivo Vai na pasta do cabal E vai mandar essa print pra mim Aqui nessa sala aqui Pra gente poder conferir Se você realmente, né? Droppou O item nesta hora aí Vai selecionar a print Vai clicar em abrir Correto? E aqui você vai enviar Pode botar um comentário Se você quiser Que ela vai aparecer, correto? A gente vai analisar a sua print E a partir daí Nós veremos aí Se o seu drop é verídico ou não Beleza? É bem simples É só, né? Você digitar no chat da live Lá na Twitch Com o TV Barra Dona Palmeira Você digitar em exclamação Discord E vai aparecer o link No meu Discord E aqui você Entra numa sala Não esqueça de entrar Numa sala dessas salas lobby E aí É... Clique na... Nessa pastinha aqui Do evento top drops E poste o seu drop aqui Beleza? As DGs deverão ser feitas individualmente Tá? As premiações serão De 50kk para o top 1 30kk para o tier 2 E 20kk para o tier 3 Qualquer tipo de fraude Ou violação das regras Poderá acarretar no banimento do player Dos nossos eventos Todos estão convidados a participar Independente de PA Aí vocês vão falar Ah, Palmeira Mas... E o cara que tem muito PA Ele vai fazer mais rápido Gente... Não tem problema Se ele fizer mais rápido A gente sabe que Se tratando de Cabal Cara... É... Totalmente aleatório Você pode fazer 2.000 DGs e não dropar nada Você vai fazer uma ali Dropa muita coisa Então... Isso é independente É apenas um evento aí Para tentar Trazer a comunidade Para participar com a gente E movimentar essa galera aí Que tá linda demais Cabalzinho tá muito bonito Beleza? Espero que tenha ficado Bem claro, né? Todas as regras aí Conto com a participação De vocês Beleza? E é isso Era só esse o recadinho Que eu tinha para dar para vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês participem, né? Não se esqueça de Se inscrever no canal Deixa o like aí Comente, né? Sobre o que você achou Desse mini evento aí Que a gente tá planejando No nosso canal Beleza? E... Até a próxima Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu Falou É nóis